E aí meus amigos, dando continuidade a análise do gameplay das armas de Monster Hunter Wilds, hoje é dia de Charge Blade. Uma arma versátil que pode assumir duas formas diferentes. O modo espada permite que você se mova rapidamente e com precisão. Carregue os frascos no modo espada para fortalecer o modo machado. Cause dano devastador com o modo machado. Os frascos carregados podem fortalecer diferentes aspectos da arma. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. Use o modo de foco para mirar nos ferimentos e pontos fracos de um monstro. Se teve uma coisa que repercutiu bem na comunidade foi o design dessa Charge Blade, cara. Está cheia de detalhes, né? Esse metal está coisa linda. Aqui a gente vê também a parte da perna metálica refletindo ali. O metal está muito bacana. E também temos um novo design de armadura. Que conforme passa aqui, a gente vê que ela pode vir de uma aranha. Por quê? Por conta dessa teia de aranha quando a Charge Blade está no modo machado, né galera? Aí vemos aqui também essa parte feupuda que dá a entender que vai ser ou um inseto, né? É mais provável que seja uma aranha ou um inseto que consegue produzir teia. Mas essa parte feupuda aqui dá a entender que esse inseto vai ser bem peludo, cara. Bem peludo. Então fica aquela curiosidade para a gente conhecer que monstro é esse. Será que ele já vai aparecer no próximo trailer? Aqui ó, tem até uma capa, tá vendo? Produzida com esse pelo. E temos aqui o design da armadura feminina. A galera gostou bastante. O design da armadura masculina está muito legal também. E o design da Charge Blade está um espetáculo, né? Para você iniciante em Monster Hunter, a Charge Blade tem um conceito muito interessante. Ela é uma espada e escudo que se morfa e transforma também em um machado. E ela tem mecânicas de absorção de energia que vai transferindo essa energia. nos seus diferentes modos e traz benefícios aí como vocês vão ver. Ela tem propriedades também de artilharia que podem ignorar hitzones. Ela tem propriedades elementais únicas. Cara, é uma arma muito versátil. Muito, muito interessante. Muito técnica também, tá? Primeiro movimento que ele mostra é a transformação da espada e escudo no modo machado. Você vê que ele encaixa ali, né? É muito maneiro, ó. Encaixou a espada. Transformou, tá vendo? Muito legal, né? Isso aqui é o clássico. Nada novo. O primeiro movimento que ele vai mostrar é no modo espada e escudo, onde você começa a desferir golpes com a espada e você vai carregando os frascos da arma, para depois você poder jogar para o escudo, para poder jogar para a espada, para poder usar os movimentos elementais da arma, tá? Então, dá uma olhada aqui. Ele vai começar a desferir golpes normais e tem golpes carregados. Quando você aperta o botão e segura, ó, ele dá um golpe, tá vendo? Com essa aura vermelha. Esse é um golpe carregado. Isso aqui é o modo tradicional da Charge Blade, tá? Então, até aqui ele tá mostrando como a arma funciona no seu modo espada e escudo. E aqui ele tem um movimento, ó, de reposicionamento. Nesse modo espada e escudo você pode ir se reposicionando. Tem uns dashes laterais que você faz, que é muito legal. E ele sempre vai girando e colocando o escudo na frente, que pode te dar guard points também, tá? Então, fez o ataque carregado, ó. Agora faz um reposicionamento lateral, girando e colocando o escudo na frente, tá vendo? Então, isso aqui já existia, né, e continua. Aqui vemos uma mudança na interface gráfica. Temos a espada, o escudo e o machado. E aqui os frascos de energia. Aqui na interface anterior, como vocês podem ver, só tem a espada e o escudo. Tem os mantos ali do lado, tem os frascos, né? E o modo machado, ele só aparecia quando você trocava aqui pro modo machado, tá vendo? Mas depois de um tempo, o modo machado sumia ali da interface. E agora, ele fica de forma permanente na interface do Monster Hunter Wilds. Naquela época, o modo machado era uma novidade e agora eu acredito que ele já é parte essencial da arma, né? Por isso, ele vai ficar de forma permanente na interface gráfica. E agora ele começa a demonstrar como funciona um acúmulo de energia nessa arma. Então, ele vai desferindo golpes no modo espada e escudo, pra poder produzir energia. Como vocês podem ver, aqui os frascos já estão amarelos, então já existe energia ali. Ele vai fazer um movimento que agora, de fato, faz essa energia ser armazenada, ó. Então, ele encaixou a espada aqui no escudo, tá vendo? E a energia foi transferida e agora os frascos estão cheios. Então, ele tem três frascos de energia que ele pode utilizar. Agora, ele vai transformar a Charge Blade pro modo machado e vai começar a gastar a energia desses frascos, ó. Faz primeiro um movimento lateral cruzado, tá vendo que dá uma explosão aqui. Que, no caso, são os movimentos elementais da arma, né? Gastou um frasco e ele explode aqui. Isso aqui é chamado de AED. Quando você dá uma descarga amperada básica, gasta apenas um frasco. Isso aqui dá stun no monstro, tá? E aí, ele segue, ó. Faz mais um giro. Tá vendo? Que ele gira duas vezes. Pegou ali na perna, faz mais uma explosão e gastou mais um frasco. E essa é uma das formas de usar os frascos, né? Fazendo essas descargas elementais, amperadas, simplificadas. Que gasta apenas um frasco. Se você acertar bem a cabeça do monstro, as pernas, você vai desgastando ele no decorrer da luta. É bem legal. Ele continua o fluxo. Pesa descarga. Modo Machado. Faz um rolamento para se reposicionar. Aqui mostra ele mais uma vez dando um AED. Dessa vez pegou na cabeça do monstro, ó. Vai acumulando ali. E repare na transição. No fim desse movimento, desse AED, ó. A arma fica numa posição que ele pode dar um AED diferente. Agora puxando para o outro lado, ó. Então ele vai dar um AED na cabeça do monstro especificamente, ó. Boom! Tá vendo? Então gastou mais um frasco aqui. Aqui, geralmente, na Charge Blade comum, né, ali do Iceborne, o movimento acabaria aqui. Só que aqui tem novidade. O movimento que ele vai fazer lá é similar a esse aqui, ó. Então ele vai fazer um AED, ó. Gasta um frasco apenas isso na cabeça do monstro. Tá vendo que a gente voltou para o modo espada e escudo ao fim do movimento? Então aqui ele faz o AED. Em teoria, ele voltaria para espada e escudo. Mas olha que legal. Ele segue com um novo movimento e gira, tá vendo? E dá um AED adicional na cabeça do monstro e mantém a arma no modo machado. E não volta para o modo espada e escudo, tá? Então é um movimento que você pode executar agora após um AED que mantém a arma no modo machado, né? Para você não perder o fluxo. Achei muito maneiro. Além de ter ficado muito bonito. Então ali nós íamos transferindo a energia para o modo machado e usando a energia do modo machado, né? Para derrubar o monstro, para nocautear ele com as descargas elementais. Agora a gente vai ver jogando a energia da espada para o escudo, tá? Então ele faz essa transição, ó. Carregou os frascos. Temos cinco frascos carregados. Transformou em modo machado. E aí quando ele vai fazer um AED ele interrompe e joga toda a energia ali nessa transição da espada para o escudo. E aí você vê o escudo brilhando, ó. E agora, ó, ele faz um novo movimento que joga a espada dentro do escudo carregado e carrega a espada também. Então além do escudo produzir essas faíscas elementais, agora a espada também produz. E agora ele vai começar a fazer aqueles movimentos de espada e escudo, só que com o escudo carregado e com a espada carregada produzindo essas faíscas elementais e desgastando muito mais o monstro, ó. Então deu um golpe ali pra baixo. Tá vendo que cada golpe agora com o modo espada vai produzindo essas explosões? Cara, isso é muito legal, tá? Então, todo esse tempo que ele gastou aqui, um minuto foi pra explicar como a arma funciona. Basicamente como funciona essa questão do acúmulo de energia, a transferência dessa energia pro modo machado, a transferência dessa energia para o modo espada e para o modo escudo, tá? Isso aqui é como a charge blade funciona. Agora ele entra aqui no modo foco da arma, a gente vê a mira aqui aparecendo e tem um movimento novo bem legal. Então ele dá um salto, ó, no modo espada e escudo, acerta ali o ponto fraco, transforma pro machado e sobe, faz um movimento de baixo pra cima com o modo motosserra ligado, cara. Depois traz pra baixo, pra trás, né? Então entrou no modo foco, deu o pulo, encaixou, transformou, puxou de cima pra baixo, ligou o modo motosserra e trouxe pra trás, né? Tudo seguindo uma física, lógica, cara, o movimento ficou lindo. Aquele novo movimento parece ser um retrabalho do que a gente tinha lá no MHGU, que é o Ripper Shield, onde ele pegava charge blade no modo machado, tá vendo? Só que lá ficou mais completo, né? Porque ele dá um salto com espada e escudo, encaixa, transforma e sobe já batendo no modo machado, ficou mais legal. O próximo movimento que a gente vê aqui parece ser um perfect guard, né? Quando você aciona o escudo no momento certo, que você vai tomar um movimento, você consegue fazer uma espécie de parry, né? E fazer um counter em seguida, ó. Tancou, o escudo ficou brilhante e ele já transforma em modo machado imediatamente e devolve um counter já no modo motosserra ali, tá? Então parece ser uma transição, né? Você faz um parry já transformando em modo machado e dali você pode encaixar novos combos, né? Como um contra-ataque. Essa transição ficou muito legal. Isso é novidade também. Por fim nós vemos o movimento do Saed, que é a descarga de todos os frascos de uma vez só. Tá muito fluido e tá muito lindo, se liga. Olha, ele faz um giro completo e... Pou! Explode todos os frascos de uma vez só. Essa animação mudou, tá mais fluida, tá mais estilosa e tá mais bonita. De forma bem lenta, ó. Olha que giro maravilhoso. Pegou um Aed. Já explodiu lá, tá vendo? O primeiro Aed. Fez um outro giro e agora sim... O Saed. Resta saber se esse Aed, esse primeiro ali que explode, nesse novo movimento se gasta frasco ou não. Ou se já faz parte, né? Do dano geral. Mas cara, ficou muito estiloso isso aqui, ó. Ele já pegou mostrando no meio do movimento, ó. O primeiro giro já causou uma explosão elemental na perna do bicho. Ele continuou o giro, fez o movimento completo e fez a descarga de todos os frascos de uma vez só. Então, a Charge Blade continua com um fluxo similar ao do Monster Hunter World Iceborne, onde agora temos o modo Machado como sendo algo importantíssimo da arma e definitivo, né? Até no Sunbreak a gente já tinha isso, mas a gente podia alternar entre jogar no modo espada e escudo tradicional e no modo motosserra. Aqui vai ser tudo em um só e parece que tá muito bom. Gostei da sonorização, gostei dos efeitos visuais, gostei das novas extensões de combos, né? A arma parece ainda mais fluida e parece estar na sua melhor versão. Vocês o que acharam da Charge Blade, deixa aí nos comentários. Não deixem de conferir a análise das outras armas, vou deixar aqui na lateral. Se você gostou, deixa aquele like que ajuda demais e o botãozinho Hypar também pra ajudar o nosso vídeo a trafegar mais pelo YouTube, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!